Entrei em uma loja, estava em liquidação, queima de estoque, fogão na promoção. Escolhi da marca Daco, por quê? Daco é bom, Daco é bom. Calma minha gente, é só a marca do fogão. E é com esse poema lindíssimo de Tati quebra o barraco que eu quebro a tua segunda-feira com tudo, hein? Venho lacrando, acontecendo, sambando na cara das inimigas. Uma excelente semana para todos vocês e até a segunda que vem com mais uma Poesia com Gabi.